Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vim indicar aqui pra vocês 5 séries novas, sensacionais pra você poder conferir na Netflix. Já aviso de que esse vídeo não tem spoiler, só vem apresentar aqui a série pra vocês e se vocês curtirem ou não a proposta, vocês assistem, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? A primeira série que eu venho trazendo aqui pra vocês é Sandman, uma série incrível, sensacional, que a Netflix adaptou dos quadrinhos do Neil Gaiman, que também se chama Sandman, do selo vertigo da DC, onde a gente acompanha a história do Sandman. Provavelmente se você já assistiu aquele filme da origem de Guardiões e tudo mais, é o mesmo personagem, só que em versões diferentes, onde a gente acompanha o Sandman que é o senhor dos sonhos, o mestre dos sonhos ali. Ele acaba sendo capturado por um cara que na verdade queria capturar a morte, por isso o Sandman fica 100 anos preso e a gente vai vendo as consequências disso no mundo, afinal gerou vários problemas pra dormir pra muitas pessoas. E claro, a gente vê ele fugindo e, enfim, lidando com todos os problemas que deu na ausência dele nos gêneros do sonho, como o rei dos sonhos, e a gente vai acompanhando a história a partir disso. E agora, como ele conseguiu se libertar dessa prisão depois de mais de 100 anos, ele tem que encontrar os outros irmãos dele, né? Que no caso são Destino, Esperança, o próprio Lucifer, que inclusive é o Lucifer da série da Netflix, que a gente conhece, que era da Fox e tudo mais, mas é uma versão diferente. Ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando outras conspirações na série. É uma série muito interessante, ela tem 10 episódios, mas recentemente saiu um episódio extra, né? Ou seja, 11, no caso, esse é um episódio animado, e vale super a pena conferir, tem uma trilha sonora muito boa. Tem outras curiosidades bem legais no universo da DC, então vale a pena conferir, tá lá disponível na Netflix. A segunda série que eu venho indicando aqui pra vocês é a série Manifest, que é uma série muito interessante, onde a gente vê um grupo de pessoas no avião, que tá de boa ali na viagem, e o avião some. Até é ok, já aconteceu na vida real e tudo mais. Contudo, o avião ele aparece anos depois, tipo, todo marcado, cheio de arranhões e números esquisitos, e a galera, tipo, o pessoal ele só apareceu, tipo, ué, mas como assim a gente sumiu durante anos? E a gente vai acompanhando o drama desses personagens, tanto pra desenvolver o mistério, quanto pra gente, tipo, ver o que aconteceu. Ah, o pessoal que já se casou de novo, o pessoal que morreu, e putz, como assim? Passou tudo muito rápido. Vale a pena assistir Manifest, tá lá disponível na Netflix, que inclusive resgatou a série do cancelamento, né? Tinha muita gente pedindo, não, volta com a série, volta com a série. Ela estourou na Globoplay, eu lembro que eu fiz um vídeo de curiosidade, todo mundo comentou também, sobre se a série ia voltar ou não, então assim, a série voltou, a Netflix pegou, então dá uma conferida lá. Já a série seguinte da lista é a série Submarino, que é uma série spin-off de outra série que eu já indiquei, inclusive fiz vídeo aqui no canal, que é a série Noite Adentro, que é onde a gente acompanha a mesma premissa de Noite Adentro, onde o sol se torna radioativo e todo mundo morre na luz do sol. E como a galera conseguiu sobreviver lá em Noite Adentro, né? Dentro do avião, indo pelos lugares que ainda não tava de noite, aqui a gente acompanha em Submarino, né? Que é o nome da série, o pessoal Submarino, né? Tá lá debaixo d'água, sobrevivendo à radiação do sol e tudo mais por causa da água, que como em Noite Adentro já estabeleceu a água, depois de uma certa profundidade a gente protege. E é basicamente o mesmo pique ali de Noite Adentro, né? A gente vê a galera no instinto de sobrevivência tentando descobrir o que aconteceu dentro do Submarino, né? E é uma série bem fechada, bem claustrofóbica mesmo, a gente vai vendo eles estudando, tentando ter origem ali e tudo mais, e se passa depois da segunda temporada de Noite Adentro. Então eu recomendo você dar uma conferida lá e depois você assistir Submarino, que você vai entender um pouco melhor o que tá acontecendo no contexto todo. Ela é uma série que ela é bem na vibe mesmo de Noite Adentro, tipo, tem o mesmo nível de fotografia, a atuação também tá bem legal, e é legal, tipo, você ver essas séries que são em locais mais fechados, tipo um Submarino, ou então, alguns filmes também que tem também Submarino, mas em locais fechados como Elevador ou algo do tipo. E são produções que são diferentes da galera fazer nesse ambiente mais claustrofóbico, que Submarino fez muito bem, e vai lhe dar uma conferida lá na Netflix, no momento só tem uma temporada, mas como eu falei, ela conversa com Noite Adentro, então provavelmente vai ter crossover no futuro, e deve ter uma segunda temporada, porque foi uma série que foi um grande sucesso na Netflix. Então dá uma conferida lá, se você ainda não conferiu, Submarino. Já a próxima série que eu indico também nessa vibe aí de sobrevivência, é a série Respire, onde a gente acompanha a história da Liv, que é uma jovem ali que tava num avião e tudo mais, e o avião caiu no meio de um deserto do Canadá, e a gente vai acompanhando ela sobrevivendo ali, bruscando água, comida, fugindo do frio, do calor, dos bichos, enfim. É mais uma série de sobrevivência mesmo, nesse âmbito aí de acidentes de avião. Se você tiver medo de andar de avião, não assiste essa série. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando toda a luta física dela, né, de tipo, pô, tem que arrumar comida, água, isso tudo, tem toda a questão psicológica, tipo, a pressão dela tá ali, dela saber ou não se vai sobreviver, tipo, pô, a galera que morreu e tudo mais. É uma série legal, mas tem alguns pontos, tipo, pô, a mina cai de um avião e não tem um arranhão, não tem um hematoma. Coisas assim, tipo, te tiram da série, mas ainda assim vale a pena assistir. Tem uma dinâmica bem legal. E a atriz que faz a Liv, né, no caso a Melissa Barreira, tá bem esforçada ali, tá se divertindo muito, tá, tipo, passando bastante verdade no que ela quer propor ali. Então vale a pena assistir, respire, tem uma temporada na Netflix. E pra você que por acaso já assistiu, tá confirmada uma segunda temporada. Então se inscreve no Maratonando, que em breve a gente vai ter resumo e mais conteúdo dessa série, beleza? Já a próxima série que eu digo aqui pra vocês é uma série brasileira na Netflix, chamado Bom Dia, Verônica. Vale super a pena assistir. É baseada ali nos livros do Rafael Montes, onde a gente acompanha a história da Verônica, né, tanto tá no título da série, onde ela é uma delegada ali da Delegacia de Homicídios de São Paulo. E a gente vê que ela acaba presenciando um suicídio na delegacia, mas isso fica meio que na cabeça dela e ela decide investigar. E nisso que ela vai investigando, ela acaba desenvolvendo uma grande conspiração com duas mulheres ali, que tem a ver com, talvez ou não, conhecidos dela. Como eu falei, eu não vou dar muito spoiler nesse vídeo. E ela é uma série brasileira muito boa, ela dialoga muito bem com vários problemas atuais que a gente tem na sociedade brasileira, fora que ela tem um suspense e um terror muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Pra quem acompanha o Maratonando e tal, sabe que eu costumo indicar séries brasileiras e gosto muito de Impuros, que tipo, é uma série bem diferente de brasileira, mas é dentro daquele tema que a gente já tá acostumado de, tipo, favela, ação e tudo mais. E aqui em Bom Dia, Verônica, eles dão uma diferenciadazinha. Eles vão mais pro terror, vão mais pro suspense, e isso é interessante de se ver. E atualmente ela tem duas temporadas na Netflix. Talvez tenha uma terceira ou não, porque é uma série de muito sucesso, mas qualquer coisa eu aviso vocês aqui, beleza? Então dá uma conferida lá. Bom Dia, Verônica, uma excelente série brasileira na Netflix. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui indicando pra vocês cinco séries pra você dar uma conferida na Netflix. Séries de lançamento, séries que já tá no catálogo, mas muita gente não comenta e vale a pena assistir. Então dá uma conferida lá, e se você já assistiu alguma, deixa nos comentários, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, também me segue no Instagram, sempre que tu responder lá a galera. E é isso. Pra o próximo vídeo.